Como é que é, bro, Doc? Deu uma bluta frente ao seu condomínio. Eu posso parar, Dodô? Só que no Brasil é muito difícil prender a autoridade. Encosta aí que eu vou enquadrar esses caras. Político, então, nem se fala. Encosta a porra do carro aí. Imagina a merda que ia dar se o Bop trabalhasse deputado corrupto como trabalha traficante. Coxa essa arma, rapaz. Quem me encarregado dessa operação, hein? Sou eu. O que é isso? Se acontecer alguma coisa com o meu filho, se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da minha família, se o meu filho morrer, eu vou matar todo mundo. Você tá entendendo? Olha pra mim. E o primeiro a morrer vai ser você. Se eu fico... E o primeiro a morrer vai ser você. O primeiro a morrer vai ser você.